Já cá estamos deste lado, a Joaninha já está aqui armada em cozinheira. Armada, salvo-seja, ouvi dizer que tu fazes, comida muito boa. Olha, eu não cozinho muito. Não? Não. Mas quando cozinho, entendo que seja... Bom. Na melhor maneira possível, como estou a dizer. Que seja gostoso, não é? Que seja gostosinho. Sim, sim. As Joaninhas e Faninhas, tal como eu estava a dizer há bocadinho, foram-me ensinadas pela Dona Emília, que é mãe de um amigo meu, que é o Carlos. Sim. O Carlos, que é um colega meu, já não falo com os anos, por isso, ele as da receita já tem muitos anos nas minhas mãos. Sim. Que é de Guimarães, ou seja, nós, quando eu trabalhei em esposa, não só na televisão, trabalhei também numa casa muito conhecida de lá, que agora até está infelizmente encerrada, que é o Pachá, e nós nessa temporada morámos todos juntos numa casa, o pessoal que trabalhava lá nos bares, então tínhamos que fazer tudo, cozinhar isto e aquilo e nunca mais me esqueça, ele fez lá esta receita, uma vez foi mesmo a mãe dele que esteve lá a cozinhar connosco, então ficou para sempre. Ah é? Porque foi uma coisa muito fácil, muito boa de se fazer. Exato. E que... É fácil de fazer, essas bifanias são fáceis de fazer? Sim, olha, isto não tem grande ciência. Não, grande segredo. O problema aqui, digamos, às vezes é... A casa no Porto, que é ali ao pé da câmara, como é que se chama? Casa Guedes. Não. Será a casa... Há tantas, a casa Guedes com a minha melhor. É a concha, é... Como é que se chama aquilo? Eu ia às vezes lá a comer bifanas com batatas fritas. Bifana, batata frita. Normalmente é pão. É conga. Conga. Não conhece o conga? Para mim, a melhor casa de bifanas é a casa Guedes. Havia também uma casa de bifanas, que fazia muitas bifanas, ali no Alto da Maia. Posso colocar? Posso, coloco. Porque as bifaninhas estavam congeladinhas. Isto compra-se mais ou menos um quilo, um quilo e meio aqui ao lado. Sim. Destas bifaninhas. Nós vamos fazer em quantidades numerosas, porque somos algumas pessoas... Olha cá a farinha. Pessoal quer... Ah, muito bem. Qual isso, senhora? Não dá isso. Tenho que mandar fazer os aventais da NPCA. Olha, estou curto para... É o conga, diz a Luísa Fátima. É conga. Ah, e a Luísa conhece, pois. Pois. O Carlos Neto também fala do conga, exatamente. Eu não conheço, não conheço. Eu conheço, é que ele é muito conhecido. Para mim, em casa... Acho que está aberta ainda, ainda há pouco tempo lá estive, acho eu. Ainda por causa nunca lá estive, confesso. Não. Estou aqui as minhas mangas para trás. No conga. No qual? Fala com o Sr. Elvio Santiago e diz assim, Oh, Elvio, conhece o conga? Eu vou lhe perguntar. Ele sempre que pode vai ao conga. Eu vou à casa Guedes, vou à casa dos cachorrinhos também, que é na Praça da Batalha lá em cima. Diz a Luísa Fátima, adoro conga, são picantes. Exatamente, a gente lá bebe que se... Claro, o segredo também não é esse, que é para mal fazer de... Pronto, ou seja, isto é fácil, olha, estas aqui até vão cozer muito rápido. Então vá, são fininhas. São fininhas, às vezes não são fininhas. Sabes que aqui no talho ao lado, porque estas tive que ir buscá-las agora fresquinhas, porque senão não fazia sentido. Claro, claro. E eles têm assim, estes rolos de bifaninhas cortadinhas assim, diz ele que é numa máquina que cortam isto. Pronto, assim é mais rápido. E tem assim os rolos, tinha 1,4 kg e tal e eu disse, pronto, eu queria 1,5 kg, tinha 1,4 kg e tal e eu disse, olha, chega, se não chegar, que vão comer a casa deles. Pronto, o que não há aqui é o tempo que dura, porque o resto é fácil. Vamos ter que fazer umas batatinhas fritas também, para juntar com isso e um arroz, não é, ou não? Olha, normalmente eu em minha casa faço só com arroz. Ah é? Ou então é no pão, porque a bifana é no pão. A bifana no pão, sim. Habitualmente é. Normalmente a bifana é no pão. Mas aqui vamos comer a bifana no prato. Sim, no caso, vamos comer um arrozinho, sim, podemos fazer umas batatinhas também, não há problema. Ou só arroz, só arroz seco. Arroz, o Pedro tem que comer arroz. Eu faço a batata, tu fazes o arroz, e o arroz se quiseres. Pronto. Tu fazes as bifanas, eu faço a batata e o arroz. O arroz é muito simples, isto é muito fácil. Sim, mas o arroz tens tempo, homem. Tens, não, não, demora 30 e tal minutos o arroz. Ah, pronto, isto também vai cozer rápido, eu não sei se vais fazer agora os teus. O arrozinho aí demora 30 e tal minutos. Os discos perdidos, vocês podem ver com ele. A gente pode ir conversando com pessoas que queiram ligar connosco, podem selecionar uma musiquinha e tudo, mas hoje o objetivo é falar contigo e perceber como se fazem as bifanas. Isto é fácil. Olha, o arroz vou fazer com óleo de coco, aqui um refogadozinho. Vou tirá-las aqui mais um bocadinho, vou tirá-las aqui para a frente. Queres mais água? Se calhar vai ser preciso, que elas estão realmente no meio. Elas estavam congeladas, não é? No meio é que... Pronto, isto não tem ciência nenhuma, mas se não está a buscar aqui uma faquita. E se puseres, isto vais ter que fazer refogado? Bom, sei que eu depois preciso desta, desta panolona. Delas desfeitas, não é? Mas se elas não se desfizerem, depois desfazem-se a cozer. Desfazem, só que eu queria dividi-las mais, percebe? Ah, exatamente. O problema é que elas estão muito juntas. Pois estão. Isto realmente já podia ter posto a descongelar durante o programa, não era? Enquanto a gente estava a conversar. Eu sabia que elas já estavam boas. Eu pus água fria. Pronto. Sabes que o cozinheiro ainda não percebe muito da coisa, não é? Não é? Mas eu vou desfazer isto, vai fazendo o que precisa. Eu vou fazendo o resto. Estás a ver? Está a sair? Basicamente faço alguns ingredientes de chá. Ah, então vá. São os alhos, cebola, polpa de tomate e tomate em pedaços. Ah. Posso desfazer assim aos bocados? Não posso. O sal e a pimenta que vai alternando, porque isto vão ser de camadas que são feitas. Nós fazemos, entre aspas, o estrujito primeiro. Mas não é feito tudo junto? Não, estamos fazendo camadas. Imagina, cebola, alho, bifana. A sério? Tomate. Então isto não é deitado lá para dentro, tudo junto? Não, não, não. Vou te explicar. Isto tem uma sequência. Vamos colocando tudo em camadas. Não sabia. E no fim... Não fui arremesso tudo junto? Depois metemos a cervejinha que vai até cima, tampá-las e depois sim, quando elas vão cozendo... Não é só chegar ali e deitar isto tudo lá para dentro. Deixa-me lá ver se eu aprendo a fazer a bifana da Joana. É, bifana. Não é a febre da Joana. Não é febre, é a bifana da Joana. Deixa-me ver se arranja aqui também uma coisinha. Queres que escreva uma música que é a bifana da Joana? Minha bifana. Olha, se calhar a bifana da Joana até dava sucesso, não é? Bifana Joana, até rima, vês? Vou ligar o Leandro a dizer para escrever a bifana da Joana. Olha. Não, não. Temos que escrever nós. Escrevemos nós a bifana da Joana, que eu agora vou dar agora a inscritora de músicas para mim, claro. Olha, diz o Pedro que temos uma chamada. Temos, pronto. Então, boa tarde. Alô. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Boa tarde. Estás a ouvir, Joana? A Custódia da Suíça. Quem? A dona Custódia da Suíça. A dona Custódia da Suíça. Olá, dona Custódia. Olá, Joana, tudo bem? Está tudo bem? E consiga? Sim, está bem. Sempre tudo bem. Tem que estar, não é? Senão a gente empurra. Sim. Sim, tem que estar. Claro que sim. Agora aqui em inverno, temos que estar fit? Tem que estar fit e tem que estar com saúde. Já sabe que não basta só estar fit. Exatamente. Sim, sim, sim. É verdade. É verdade. Ok. Estou jeitosa. Estava aqui a dizer ao Alexandre que desde que estou aqui a trabalhar, na NPC e na Seja Saudável, estou mais jeitosa. Está jeitosa, está. Ela quando cá chegou estava gordinha. Agora está toda... Estou a dizer, estás a ver? Diz o Pedro que confirma. É sério. Sim. Então, dona Custódia, o que é que nos conta? Conto que estou a trabalhar. Está aqui o tempo frio, de chuva. Oh, isso é que é pior. É, mas estamos na altura dele. É? Isso é verdade. Se não vier agora, não deve vir em Agosto, não é? Digo eu. Não, não, em Agosto não. Em Agosto queremos verão, não é? Queremos sol, que é para ir para a praia, não é? E para o morro. Sim, sim. Não é? Já que não estamos aqui a praia, estamos já aí. Exato. Olha, e em que zona da Suíça você estava, dona Custódia? Em Zurico, não é? No cantão em Zurico. Ah, pronto. Então, aí realmente... Temos que levar aí a Joaninha a cantar, não é, dona Custódia? Sim, eu bem gostava. A Joaninha canta muito bem, a Joaninha. Pois canta. Sei que ela foi muito bonita e estava muito bem quando ela estive agora na SICA. Na SICA. Parabéns. Também viu? Também viu? Eu vi, vi, vi. Pronto. Foi um espetáculo. Eu acompanho a NFC para todo lado, aqui através do Facebook. Que maravilha, que maravilha, dona Custódia. Isso é tão bom. Como é que nos descobriu? Eu já lhe perguntei. Eu descobri porque alguém partilhou, já vai há quase dois anos, mas não sei quem partilhou, e depois carreguei e vi, pronto. E ficou? Não sei, é diferente. E ficou? Já viu? Fiquei. Fiquei. Que giro. Isso é tão giro. Fiquei porque é uma rádio que dá muita alegria aos portugueses que estão longe das suas terras, quem assistia a NFC. Procuramos que isso aconteça, de facto, é verdade, sim, senhora? Dá, sim, sim. Muito bem. É bom. Continuo sempre assim o Alexandre que vai longe e que tudo lhe corra bem na sua vida. Vai correr, vai correr. Ah, é claro que sim. A gente trabalha para que corra bem, só tem que correr, não é? Claro que sim. Ah, sim. Só tem que correr. Sim, sim. Exatamente. E então... Nós não lutarmos nada bem, não é? Não, 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 não. Se a gente ficar de braços cruzados à espera que as coisas aconteçam, não acontecem. Olha, a gente pode ficar aqui e olhar para as bifanas. Se não tomar a atitude de as pôr a fazer, elas vão ficar iguais. Elas não se casam sozinhas, não. Isso é verdade. Não, senhora. E com o resto é igual. Não, porque senão... É verdade. Com o resto é igual. Com o dinheiro é igual. Com o trabalho é igual. Se a gente não mexer os bracinhos, a coisa não vai. Já está, Joaninha. Não, nada bem, nada bem. Não, 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 não vai. Queres pôr isto no recipiente, é isso? Sim. Eu põe, espera aí. Ficar com isto também. Sim, senhora. Pronto, dona Cristóvia, diga-me uma coisa. Também é cliente a seja saudável? Não, não, não sou. Ainda não é. Ainda não é. Ainda não é. Tem que ver os nossos direitos. Exato. Tem que aproveitar. Mas um dia vai fazer uma visitinha aos direitos aqui da Joaninha. Acho que sim, a quanto mais não seja pode não comprar, mas aprende alguma coisa. Tu quando é que fazes os direitos, Joaninha? Olha, vou fazer hoje. Ah, hoje há direto ou a que horas? Hoje é a partir... Depende da hora que eu me despachar daquele sítio. Daqui, não é? Sim. Mas sim, é a partir... Mais ao fim da tarde, não é? Sim, lá para as 7h30. Pronto, dona Cristóvia, se quiser entreter-se um bocadinho, não precisa de comprar. Mas por favor, vai ouvir a Joaninha e manda-lhe beijos e tal, que ela fica toda contente. E eu canto às vezes também. E ela também canta às vezes. A partir das 7h30, Ana, seja saudável do Porto. Ai, da Amarante. Hoje é da Amarante. Seja saudável, Amarante. É um horário bom, porque aqui já são 8h30 e eu estou a gente à tarde. Pronto. Então, olha, está convidada a assistir ao direto da Joana. Está. Está bom. Assistirei. Muito bem, querida. Obrigada, querida. Sim, senhor. E agora? Um beijinho orando para a Joaninha. Obrigada, minha querida. Beijinhos, dona Custódia. Beijinho. Foi um gosto ouvi-la. Obrigada, beijinho, querida. Obrigada. Ora, pronto. Falamos um bocadinho com a dona Custódia. A música, nós damos música. Se for preciso, cantamos aqui. Sim, cantamos aqui um bocadinho os dois. Cantamos aqui a Mula da Cooperativa. Olha, deu dois coisas no trilhado. Deu, deu. Deu, deu, deu. Acho que às vezes canta essa música nos diretos, na brincadeira. Sim. Porque sabes que a Branca é da geração. E a Branca é, não conhece a Mula. A Branca não conhece a Mula. Mas olha cá, pá, e muita Mula, Branca. Mas olha a Mula. Há tanta Mula esse por aí, Nossa Senhora. Olha, lhe tu esta água fora? É, é que eu vou precisar desse tachinho, está bem? Que é para fazermos aí o resto da coisa. Olha, o Pedro pôs a Mula. Põe lá mais alto, Pedro. Põe mais alto, que a gente canta. Os gozos boas. Obrigado. Olha, está linda. Mula da Cooperativa. Queres pôr os fones, Joana? Eu vou-te pôr os fones. Eu tenho também para aí alguns. Eu vou-te pôr, pera. Oh, que caramba. Oh. Oh. Audicion, audicion. Olha, põe aqui na bocadela. Sim, bota na bocadela, na bocadela. Na bocadela do fogão. Chamada. Selb 6. Olha, sabes que eu vi, estive há dias na Justei Carneiro e eles mandaram para cá do melhor que há da Candy, tanto como placa como forno. Então, acho muito bem. A brincar, a brincar, estão aqui mais de 600 euros só em placa e forno, sabias? A brincar, a brincar, estou a brincar. A brincar, a brincar. E eles mandaram para aqui do melhor que lá têm. Atenção. Muito bom mesmo. Portanto, fica aqui um abraço para os senhores da Justei Carneiro, o Sr. Filipe e o outro senhor também, que agora não estou a lembrar do nome, embora tenha falado com ele. Mas um abraço para eles e obrigado pelo carinho e pelo respeito que tiveram por nós, porque eles mandaram para cá uma placa da Candy e um forno da Candy do melhor que lá têm. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem que ir lá e fazer uma visita. Tens, tens. Olha, temos aí alguém ao telefone, eu vou ver se encontro aqui os... Ora, temos mais dentro. Os fonezinhos para ti. Está bom. Claro, temos que estar entretidos e o pessoal entreter-nos também. Claro. Onde é que estão os fones que eu não sei? Onde é que o Pedro expôs estão aqui? Ora vá, pergunta lá quem está, Joana. Está aí, boa tarde. Estava em chiqueira de Portugal. Ora, Olga. Como é, meu amor? Estás boa? Opa, estou ótima. Ela não está, ela é toda boa, como a gente diz. Estou toda boa mesmo. A Olga já nasceu boa. Ela já nasceu boa e disposta. Ela já nasceu boa e disposta. Está aí, por favor, meu irmão, de novo que eu vou para o talho. Para o talho? Para o talho vão as porcas e as vacas. Claro, há muitas porcas e muitas vacas. Estou só aí. Sim, isso é verdade. Há muita porca e muita vaca. Há de tudo. Há de tudo. Há de muito porco e muito boi também. Há de tudo. Há de tudo, pode. Bota para aí. Tem a mão fria? Não. Está a pesar muito. Muito bom e muito boi. Ó, filha. Deixa ver se eu quero dar-lhe parabéns. Estás ouvindo aí? Quero dar-lhe parabéns. Não, 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 não. Pedro, podes tirar o som da sala, que assim a Joânia já o dão. Eu ouço aqui nos auriculares. Fala, minha querida, queres dar-lhe parabéns? Quero que me dar-lhe parabéns. Ó, Joânia, há-me um monte de sucesso que eu quero dar-lhe na nossa boa vida. Obrigada. E mais sempre que tu queres ver, eu sei, que eu sei que a vida, não dá-lhe. Ah, tem que ser. O pacamento em baixo. Amor, e que escorre-nos para baixo, não dá. Tem que ser para cima. Não, é sempre um bom. Escorre-nos. Claro, cabeça. Isso é uma maneira de falar aqui à Porto, não é? Eu sei. Ó, Joana, por falar nisso, tu sabes aquelas coisas todas à Porto? Que coisas? Sei lá, é porque o professor, o Elvio, há dias escreveu um livro. Ah, sim. Escreveu um livro que é, são, é, falar à moda do Porto. Expressões, sim. Expressões à moda do Porto. Sei, muita coisa. Tu usaste, por exemplo, agora, ir de cornos para baixo, não é? Isso é uma expressão muito usada pelo pessoal, certo? É, mas não com os cornos para baixo, é quando estão... Com os cornos para baixo. É verdade. Isso é interessante. E mais? Sei lá, tantas, tantas expressões. E, por exemplo, a Olga está a falar alto. Se fosse à moda do Porto, como é que a mandavas falar baixo? Pouco basqueiro. Ah, pouco basqueiro. Pouco basqueiro. Pouco basqueiro. Pouco basqueiro, ou faz menos basqueiro. Olga, pouco basqueiro, que eu estou a ouvir lá muito alto. Menos basqueiro, menos basqueiro aí. Pais-te roubar um bocadinho de cebola, preciso delas todas? Ou abro outra? É melhor avisa-te-la. Podemos ver outra. O pano do Dom é o Enzo, porque faço sempre de basqueiro. Ela é logo. É o estrondo do Caraças. Até o Paulinho Jorge me disse que você, à noite, faz um basqueiro do Caraças na Rádio Dom Bosco. Ai, que caralho! E disse que ficou até com o Feisquinha. O Feisquinha, sim. O Feisquinha também é uma personagem muito querida. Que é uma pouca vergonha à noite com o Feisquinha. Não, 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 não. Uma alíquica que eu queria para a rádio quando o hilo entra. Eu também, sempre que posso, também entro para ver os direitos da Holguinha. E mando um beijinho meu e do Martim. O Martim gosta da Holguinha. Pois passa, sim, senhora. Sabe o que é? A Olga, vou gozar consigo, posso? Que posso. Olha, a minha irmã está a dizer uma muito boa, que diz ela, abana menos com as orelhas. É isso, Lélia? Abana menos com as orelhas, também. É verdade. É, mas há algumas que são fortes. Ah, então não há. Sabes que eu uma vez fui fazer uma personagem, fiz uma personagem numa série que não era um programa que se fazia no RTV, no Regiões TV, com o Ediberto Lima e eu tive que ir para um bairro social aprender como é que a malta falava. Faz para que bairro? Para usar, não me lembro agora, não sei, não sei, era um bairro social em que o pessoal usava esses termos todos e mais alguns, não é? E eu tive que ir aprender a falar com essa malta. Então, acho muito bem. Porque eu era a Guna, eu era Guna. Eras Guna? Era uma gaja Guna. O que é Guna? Guna? Não sei o que é Guna, Olga, mas eu era. Mas sabes o que é uma gaja Guna? Uma gaja Guna. Eu não sei o que tem uma gaja Guna. Uma gaja Guna? Uma gaja Guna é uma gaja daquelas do bairro, não é? Sim. Que pronto, que se veste a bairro, não é? Que o que elas... Ah, sim! É a Guna mesmo. Pronto. O chapéu não tem que levantar. Assim, tipo a Joaninha, a Joaninha é Guna. Não, por acaso, não sou. Só por acaso, poderia ser, mas não sou. Eu, por acaso, sou do Porto, mas... Eu sou do Porto, mas... O ser Guna ou não, não interessa. Não, o que interessa é o coração. Usar o termo Guna não é depreciativo. É a maneira que o pessoal se identifica, muitas vezes, não é? Olha, a Fátima, se um bolo, isso que lhe dói a coronadora, pronto. A coronadora também... Pois, a Fátima também é de Porto, ela também sabe umas coisas, não é? Eu, apesar de... Se eu preciso... Sabe, sabe. E quando se quer mandar alguém para aquela banda, como é que se diz? Lá. Para aquela banda? Ai, há tantas maneiras. Há muitas, não é? Põe-te no caralho. Ou algo que põe-se no estudo. O momento é essa. Andar violeta. Antes que ele se ponha em ti, não é? Andar violeta também. Andor violeta. Andor. É isso, Andor. Não, isso que põe-se no caralho. Quem é esse, senhora? O Carvalho. O Carvalho é aquele marido que está no mastro. O que é campeão? Conhece esse senhor? Conheço. O Sr. Carvalho? Pois, conhece. Você tem dois filhos, é natural. Já deve ter passado por ele. Já deve ter passado por ele. Já passou por ele duas vezes, pelo menos, olha. Já, 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 caralho. Eu acho, deve ter passado mais vezes, mas... Se calhar passou mais vezes, mas não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Parece um soro. É para não chorar, sim, põe-lhe aí. E para de sair perto do copo. O que é logo? Não pegou logo logo. Ai, é? Pô, sim. Põe logo, campeão. Mas você já foi nova e só pegou duas vezes. Olha, dá de frosques, diz a Dona Mimosa, também é verdade. Não pegou as outras coisas, está no soteiro. Está bem campeão. Ai, você fazia isso? Usava outras coisas para não coisarem? Sim, senhora, tá. Olha, gostei. Estás com aquele microfone da Fátima Sumbula? Qual microfone? Esse é muito bonito. O TikTok? O TikTok? Óleo de coco para fazer o afogadinho do arrozinho. Deixa-me lá ligar a coisa. Podes meter uma colher para aqui, se quiseres. Ah, tenho que ligar aqui. A bebida agora só é quente. Mas, Dona, eu quero cobrar até o sobradinho. O que é que é que é que é para fazer aqui em casa? O que, Olga? Vai fazer uma bifana igual a da Joana aí em casa? É fácil. Mas a sua já não é tão tenra, a sua bifana. Uma bifana mais. Uma bifaninha-se aqui, como a Joana, isto está fazendo. Ah, Olga, mas a sua bifana já não é tão tenra como a da Joana. Ai, a minha... Está boa, copiá. Agora a minha bifana está em estado desacetivada. Quando... Tens de estar desativada? Não podes estar desativada. Olha que eu conheço algumas pessoas que têm a bifana desativada que ninguém as atura. Se calhar ainda precisa ativá-la. É preciso a gente ativar-lhe a bifana a ver se elas acalmam. É, eu acho que é. Não é, Olga? Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é muito importante. Há pessoas que andam com a bifana desativada que ninguém as atura. É verdade, ó Joana, há pessoas que quando não têm trabalho... Não pinam, pronto. Pronto, vá. Porque eu não tenho... Tu estás em direto, desgraçada. Eu sei. Mas estamos a falar à moda do puerto. É. Então como é que se diz quando... Não, não pinam. É, ficam... Deus me... Ninguém as atura. Não ganham ter as de aranha, ninguém as atura. Mesmo. Então estamos aqui a falar à puerto. É, à puerto. Gente, hoje é à puerto, portanto não fiquem escandalizados com os termos que aqui saírem. Hoje pode-me mandar para o Caraças. O quê, Pedro? Hoje pode-me mandar para o Caraças. Oito, tens de dizer de outra maneira, Pedro. Ah, pronto. Podem é bloquear. Mas vai à mierda. É melhor não... Ah, é verdade. Não sejam tão ordinários. Tem que se cuidar bem. E se bem-se mierda. O homem a vinte, que comete um tupino. Não, mimosa. Deixem-me ver uma coisa. É verdade. Deixem-me só responder aqui à mimosa Silva. Ó, dona mimosa, hoje não vou estar, porque tenho aqui algum trabalho também na Sexta Saudável aqui de Sobrosa. Por isso amanhã, se você quiser passar lá, pode passar, está bem? Por isso hoje, Loja do Porto, pronto, não vai estar a funcionar, digamos, da maneira que é habitual. Ô, Alguinha, diz-me uma coisa que eu quero te perguntar. Tu já fizeste alguma bifaninha também aí na tua terra? Ainda não, caramba. Ah, então é hoje que vais aprender, não é? Não podem ver o que é para fazer. Pronto, olha, isto é fácil. E o que é que eu estou a fazer? Estou a colocar aqui cebola e alho. Depois podes fazer aqui um estrogido com aquilo que tu quiseres. Eu tenho aqui, por exemplo, o anzeiro. Não, não, não. Não, meu amor. Isto depois vai cozer em cerveja, está bem? É, sim, sim. Não há vinho aqui nenhum, é só mesmo deixando desse líquido. Não, não preciso. Ligamos aqui. Ok. Agora selecionamos o que queremos. Aquilo. E aqui a velocidade do que queremos. Isto tem no oposições. Ah, mas temos que pôr menos. Menos? Que é para não queimar, não é? Sim, para não queimar. Para o que é, tipo, 7? Menos um bocadinho. Ou se não, podes pôr... Sim, porque não, deixa estar o seu tempo a fazer o estrogido no início. É para ir refugando devagarinho, ok. Para fazermos aqui o estrogido. Sim, senhora. Pronto, óleguinha, isto não tem nada a que saber. É meter-se o balei-alho no fundo com um bocadinho de... Deixa-me sair daqui, por favor. Pode ser azeite. E vou pôr também um bocadinho de óleo de coco. Porque isto pode pôr várias gorduras, ok? Que maravilhoso. Há pessoas que usam, por exemplo, o banho. Há pessoas que usam... Tens aqui azeite, se quiseres, Joana. Azeite, já não sei. E queres mais? Para já, está bom. Tem ele a mais, se quiseres. Sim. Podemos meter, por exemplo, óleo de coco e azeite. Ou queres óleo normal, porque o tradicional... Tens de fazer tradicional hoje mesmo. Sim, isto é... Não, tradicional. A gente faz com aquilo que tem. É? Ah, é? Claro. Claro. Sim. Eu boto-me o bocadinho de banho de banho. O banho é bom. Pode ser com a banho de porco também. É banho de porco ou de porca que você põe a alga? Pode ser com a manteiga. Quem gostar com a manteiga de margarina também. Vem de que é porca ou de porco? Como na manteiga, pai, tem cacarico. Não sabe se é porca ou porco? Não, não, porque é. Não, 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 porco. Como é porca, é porca do coitinho. Vamos lá para ali mais um bocadinho. Pronto, depois, o que é que a gente faz? Fazemos o refogar normal, que é aquilo que eu estou a fazer. Tu puseste um bocadinho de azeite e óleo de coco. Só azeite e óleo de coco. Mas temos aqui mais, olha, azeite. Sim. Temos aqui. Vou só pedir para vir aqui para a minha beira, porque vai ser preciso. Quem eu? Pimenta. Não. Ah, ok. Tem sal grosso. Sal grosso, tem, tem. Porque depois nós vamos fazer camadas, Olga. Sal grosso. Vamos colocar várias camadas de cebola com alho e depois metemos as bifanas. E depois metemos o tomate, porque o tomate vai engrossar o molho. Sim, sim, sim. E dá gosto. E depois vamos fazendo sempre até acabar tudo assim, em pirâmides, não é? Quando tiver os ingredientes todos dentro do tacho, regamos com cerveja, até tapar as bifanas completamente, entendes? E tu podes ir temperando, imagina, no meio de cada camada, podes já meter a pimenta e o sal. Ok. Certo? E depois, no fim, faz o acerto do tempero, tanto de sal como de pimenta. Ou ainda há pessoas que gostam de piripiri, por exemplo. Sim, sim, sim. É um bocadinho. Eles lá no Conga têm um picante, que eu não sei se é piripiri, se que é. É o molho deles. Mas não é chamada de piripiri. É o molho deles, mas aquilo pica, que Deus me livre. E eu sou sincera, eu não sou muito amante de picante. Eu gosto das coisas um bocadinho mais com sabor, sim, mas não aquele picante mesmo a sério. Mas podem sempre depois meter diretamente nas bifanas aquela gotinha mesmo a sério do picante. Ok. Ora, pomos aqui um copo e meio de arroz, uma caneca e meia. Sal. É muito. É muito para quê? Nós vamos ser para as 5 pessoas ou só isso? Nós somos para as 5 pessoas a comer. Ou 7. Ah, não. É muito. É, pensa que é só para ela. É, pensa que é só para si. Olha, eu vou aproveitar, que entrou uma pessoa agora aqui no direto. Sim. Para mandar um beijinho. O Pedro, o arroz vai rápido. Pois vai, o Pedro é logo. Olha, eu vou mandar só um beijinho, Olga, que entrou agora o tío Bularmino, que eu sei que ele está a trabalhar. Está na França. Então, um beijinho grande para ele. Ele que já comeu bifanas feitas pela Joaninha lá na França também. Ah, muito bem. E queria-lhe mandar um beijinho. Pronto. Não cobri nada, Joaninha. Dá só um coposinho. Beijinho, amor. Tudo bom. Muito sucesso. E para ti também. Muito sucesso. Como se diz aqui no Porto, sempre em frente, nada de olhar para baixo. É sempre em frente. Claro, eu sou. Sempre que estás em frente. Irguida, não é nada. Isso que a gente precisa e o que a gente quer. Está bem, minha querida? Obrigada. Beijinho, Olga. Tchau, tchau. Tchau, campeão. Tchau, obrigado. Beijinhos, beijinhos. Se quiser falar com a Joaninha e comigo estão fartos de falar, mas com a Joaninha podem falar. É o 222-405-006. Se estiver no estrangeiro, tem que ligar o 00351, não é? Tem que ter o indicativo primeiro. O indicativo. Ah, a Luísa diz que adora bifana picante. Ah, é? Tem uma chamada, eu acho. Pois, ela falou há bocado do Conga. Pois. Beijinho para a Luísa também. Olha, tem uma chamada, acho que foi eu. É? Quem é que está? Eu sei. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. É Marta Gonçalves. Oi, Martinha. Oi, Marta. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Seguidora aqui da NPC também é a nossa cliente na Seja Saudável. Exatamente. É uma querida. Uma cliente já há muito tempo. Há muitos anos, é verdade. Não é, Marta? Desde que abriu. Exato. Desde que abriu, é verdade. Sim, 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 sim. Leva cerveja preta ou branca? Leva cerveja branca. Estou aqui a responder aqui aos comentários. Não é cerveja preta, pois não. Não, é branca. Não. É essa. Oh, Martinha, e tu já comeste bifanas? É sim, eu já comi bifanas. Talvez a maneira que tu estás a fazer. Acho que nunca... Ah, comi! Já? Eu comi dessa maneira, não sei, mas comi bifanas à moda das chefes Carlos Neto aí na festa. Ah, então pronto. É mais ou menos o género. Exato. O chef Carlos Neto fez ali bifanas destas, não foi? Exato. Foi. Então, já comecei de certeza. A Marta não comeu, foi a bifana da Joana. A bifana da Joana, não. Então, é bifana da Joana, não. Essa não. Esta não. Exatamente. E diz-me uma coisa, Martinha. Aí na tua zona, eu sei que quando eles fazem bifanas, não é bifanas, é febra no pão. Não é? Pergunta verdade, filha. Não sei. Não é esta bifana fininha? Não, não. Quando o Carlos fez ali, foi esta fininha? Foi fininha. Ah, ok. Foi, foi. É como nós... Aqui não sei, sabe que aqui eu não sei muito bem as tradições aqui, Joana. Não, mas faz bifanas nas festas, e assim eles servem, só que normalmente se não for aqui para... Mas eu não vou às festas. Mas está mal e que tu vieses de ir. E quando há aqui as festas, eles estão sempre férias em agosto. Ah, pois. Pois é. Pois, e bens para estes lados, não é? É, eu vou ter cebola. É, eu ando um bocadinho por alguns lados. Vem visitar os amigos, eu acho muito bem, então. Claro. Claro. Cebola, bifana. Cebola, bifana. Isso tem só cebola ou já tem alho? Já tem alho também. Já tem alho, ok. E agora vou colocar o tomate e agora vou fazendo camadas. Isto é muito fácil de fazer. Gostou, bem que sim. É muito fácil. E depois o segredo, lá está. É a bifana estar bem cozida, bem cozida, bem cortada neste caso. Isto está, não está? Isto está. Isto estão mesmo desfiadinhas à borda do porto, não é? Isto estão mesmo desfiadinhas, sim. Estão mesmo desfiadinhas. Olha, não sabia que aqui ao lado tinha essa coisa. Sabes, se calhar a malta aqui já tem assado. O pessoal já pede, se calhar, não é? Porque às vezes a gente ainda tem que cortar mais fino, é um bocadinho fechado. Exato. Pois queres a colher? Sim, isso vou precisar. Só vou provar a caldinha a ver se está boa. Oh, Martinha, e o que é que tu gostas para além das bifanas, assim, destas comidas assim, tradicionais? Sabes que eu sou com os que... Eu sou esquisita. Está bom. Não? És bom gasto? O arrozinho está bom. Sou, sou, sou. Gostas de tudo? O Pedro não se tem deixado a arroz. Ah, sim, umas coisas ou outras que não gosto, mas algumas até como, mas até nem sou assim muito esquisita. Pronto, então. Menos mal, então quando for para cozinhar para a Martinha não temos grandes dificuldades. Não, não. É só deixar a imaginação, a gente... E ela come tudo. Pronto. Acho muito bom. Estás a ver? Olha, fiz assim o refogadozinho do arroz, coloquei o arroz, provei o... Estava bem temperadinho, agora é só deixar cozer. Ah, estou aí. Não é preciso mexer, não é preciso nada. Chega ao fim, olha, está top, tu vais ver. Novas tecnologias. Muito bom. Eu faço tudo à moda antiga. Ai, ai. E umas batatinhas, fazemos umas batatinhas. Queres batatinhas? O Alexandre está com contatos. Eu quero, apetece-me duas batatinhas. Sim, duas batatinhas. Em óleozinho de coquinho. Olha, bem bom. Ou se não, num azeitinho, num óleozinho, em qualquer coisa. E pronto, Martinha. Pronto. Alguma pergunta, Martinha? Alguma pergunta em concreto que queiras fazer? Ah, não, assim, olha, quero-te desejar que tenhas muita sorte nestas tuas, todas as áreas que estás envolvida, eu lá vou vendo os teus direitos, às vezes não consigo estar do princípio ao fim, depende, mas vou vendo. Eu sei. A Martinha é daquelas pessoas que raramente falha, mas quando está, está do início ao fim. Está sempre, sempre ali connosco. Olha. Sempre, sempre ali, não falha mesmo praticamente direto nenhum. Às vezes só consigo entrar, ir e partilhar, outras vezes consigo estar. Depende também da tua vida e do teu trabalho, não é, querida? É, 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 normal. Olha, um beijinho grande. Mas pronto, logo lá estarei para te ver e estar partilhada direto. Obrigada, querida. Um beijinho grande para ti. Oi, pronto, fica só beijinhos para a Joana, para o Alexandre, que eu estou bem. Obrigado, Martinha. Uma boa sorte. E para o Elvio, para o Elvio, então. Sim, o Elvio está trabalhando. O Elvio está vendo a televisão, está-nos a ver. Ah, chega-se. Mas o Alexandre não me deixou acabar. Ah, que desculpa. É, porque eu estou lá no Elvio, o Alexandre aviante, eu estou bem. Também, claro, para o Elvio. Em primeiro lugar é para ele, com todo o respeito. Ah, pois. Porque a Marta é tipo o fan número um do Elvio, já ouvi dizer. Não é tipo, é mesmo. É, eu acho que sim. A Marta tem que receber um quadro de honra de fan número um. Exatamente. Muito preciso. Estás a ver? Não. Deu para mais a modesta vez? Que giro. Pois é. Ela podia ser daquelas pessoas. Ah, e gostei de ver o Alexandre outro dia na TV. Ah, eu acho que está sempre bem. Foi em Antion, tem. Obrigado, Martinha, obrigado. É o que estou no gosto de ter a fotografia, mas olha, por acaso estava a falar com a minha mãe, ela depois, a pergunta a atenção, tive que ver na TV e falei que a senhora queria ver outras coisas na televisão e desta vez não consegui. Ah, não tem mal ver depois. Mas não há problema nenhum. Mas vim, vim. Vim ajuda. Muito obrigada pelo teu apoio, por estares sempre connosco e por outras ações. É o meu, o Alexandre e a Joaninha, são de nós favoritos. Boa. Não vai nada. Obrigado, Martinha. Obrigado, Martinha. Está, obrigada. Beijinhos. Tudo bom, amor. Beijinhas no almoço. Beijinha, obrigada. Ai, vai ser um bom almoço, se Deus quiser. Não vai, Joaninha? Estas bifanas assim tão tenrinhas. Há bocado, vocês viram a Joaninha sentada ali no cadeirão, naquele cadeirão, que... Ai, o meu cadeirão. Só ela e a Ágata é que se sentam ali, para entrevistas. Para entrevistas, só nós as duas. É, porque o cadeirão é de serviço, é o cadeirão de trabalho da Joaninha. Quando a Ágata vem cá e ela gosta daquele cadeirão, sabias? Acho muito bem. As princesas e rainhas gostam destas coisas. As rainhas e as princesas gostam destas coisas e a Ágata, quando cá chegou ao estúdio, sentou-se logo naquele cadeirão. Pimba. E ela é meu. Mas ela é o deste, não é? E ela gosta, gosta, gosta deste, gosta deste. Ela é fixe. Ela é deste, ela é deste. Olha, e por falar nisso, o Top 10 está ao roubo. Então, conta-me. O Top 10 já acabou as votações ou é hoje ainda? Não, acabaram à meia-noite. Terça-feira à meia-noite já passou, não é? Por isso, a Joaninha... Eu pensei que não se conseguia ver as posições, mas consegue. A pessoa, quando vota, vê as posições. Consegue ver. É engraçado. Não sabe quem vota, não é? Sim, não sabe quem vota. Exatamente. É confidencial. Confidencial o voto, sim. Se tiver entrada à meia-noite ou à meia-noite menos cinco, já sabe os resultados, como se me dizia. Exato, exato. É óbvio que nós depois tiramos do ar para as pessoas não continuarem a votar em vão, não é? Claro, claro. Porque não faz sentido. Sim. Porque a gente estipula estes prazos, porquê? Porque agora é preciso o resto do trabalho, que é gravar os pivôs, é fazer a montagem. Ou seja, não é só chegar ao dia e ter as coisas lá feitas. Ah, vai. Não é? Isso é que era bom. Exatamente. Isso é que era bom. Aliás, eu até falei disso e ontem estava, eu penso que até comentei contigo, eu fiz uma entrevista para o nosso Luís, para o Fofocando. Sim. E ele fala no Top 10, tem uma questão, fala muito no Top 10. Ah, é? Então. E pergunta-me qual é o objetivo do Top 10. Certo. E o objetivo do Top 10 não é para promover a Joana Pereira. Não, não, porque tu nem estás no Top, nem eu nem o Elvio. Eu nem sequer estou no Top. Nós até fizemos questão de não estar no Top, que é para não haver aquela coisa de ah, eles é que ganham porque são eles da casa e não sei o que, não sei o que. Não, não, senhora. A gente não precisa disso. Não precisamos. Nós queremos e o objetivo é... Ou melhor, nós precisamos, mas saímos do Top, que é para não haver essa coisa. Não haver falatórios. Não, porque toda a gente, eu acho que toda a gente que quer mostrar o seu trabalho, precisa disso. Toda a gente precisa da polícia. Eu disse mal, eu disse não precisamos disso. Nós precisamos, sim. Nós precisamos, mas não estamos, que é por uma questão de não dizerem ah, eles é que estão lá em casa e fazem o que querem. E depois as pessoas votam e pensam que isto não pode ser alterado. Não, não é nada alterado. É tudo feito com muito cuidado. Aliás, no site de votações nem dá para alterar nada, não é? Não, não, não. Eu chego ali, não, não dá. Nem eu posso meter, nem mais, nem tirar. Exatamente. A única coisa que se pode é acrescentar pessoas e retirar no caso de ser necessário, não é? Mas isso é o normal. Mas olha, está ao rubro. O objetivo é realmente dar um bocadinho mais destaque às pessoas que estão a confiar aqui na NPC, no trabalho da NPC, na promoção da NPC, porque nós fazemos trabalho de produtores. Claro. Por isso somos produtores. A NPC é uma produtora, que tem programas de televisão e de rádio. Então, o objetivo é esse, e enchermos também um bocadinho mais a grelha, termos diversidade e também uma coisa que é saudável, que é a picardia entre as pessoas, entre os cantores e entre os fãs, não é? Sim, 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 sim. Não é verdade? Eu acho que sim, eu acho que sim. Isso é giro. É isso que a gente quer, que as pessoas apoiem, claro, nada de fanatismos, até porque para não haver fanatismos nem ninguém ficar lesado, o programa continua a ser com votações gratuitas, porque se fôssemos entrar nessa parte ia ser um bocadinho mais complicado. Vamos, votações pagas. Por isso as votações são gratuitas, não, não vale a pena andarmos com muitas coisas. Mas olha, há um número bastante elevado de pessoas a votar esta semana, não há? Esta semana, o pessoal é nervoso, eu costumo dizer. Não te vou dizer ao certo, mas esta vez passaram das centenas os votos, os votos esta semana passaram das centenas. Eu tive 600 citares votos na primeira semana, ou melhor, isto é a segunda série, não é? Eu acho que passa de milhares, milhares, passa. Passa das centenas, vai para as milhares, não vai? Vai, esta semana vai para as milhares. Exatamente, portanto há muita gente aí a votar e eu acho muito bem. Ou seja, e eu acho que é uma coisa engraçada, as pessoas acabam por fazer, apoiar os seus artistas favoritos e depois o mais engraçado é que todas as semanas pode ser diferente. Exato. Ou a pessoa que está em último lugar pode estar em primeiro lugar, a que está em primeiro pode ficar em último. Tudo vai depender, olha, estou-me a ligar agora de um número ainda para mais de spam. É. Ou seja, tudo depende sempre com os votos. É para te oferecer cartões de crédito. Deve ser, deve ser. Deve ser é para me pedir, não é para oferecer. Ai, às vezes me ligam, é de um cartão de crédito e tal e eu fico assim, olha, não quero nada, não está brigando. Não quero nada. Não, não quero nada. Não preciso de nada a ver isso. É, não quero. E então pronto, já sabem, o top 10. Eu quero é dinheiro, não quero crédito. Dinheirinho. Não, depois dizem que só queres dinheiro. Depois têm que o pagar, não é? Dizem que quero dinheiro. Não, ia querer o quê? Trabalho que não me pagassem e era o que me faltava. Isso não. Isso, só... Quem é que trabalha e não recebe? Supostamente toda a gente tem que receber, não é? As pessoas pagam as contas com o quê? É com... Com oito. Com boas falinhas, falinhas mansas. Escreveu a Fátima Estambul e a Verdade, lembrou-se-te, o Alexandre, és bom, como ao milho. E salto como às pipocas. Mesmo, também é uma expressão do porto. E o gueto também do porto. Ah, essa já conheces há muito tempo, não é? Pronto. Tu és bom como ao milho. Se alguém se lembra de alguma coisa assim diferente. Do porto. O andar de cu tremido, que é andar de cabo. Eu acho que o Pedro disse que estava alguém ao telefone. Sim, senhora. Aí está. Eu pensava que não. Eu pensava que não. Eu também pensei que não, não me lembrava já. Quem é que está ao telefone? Boa tarde. Olá, boa tarde, Joaninha, minha querida. Ai, a Dona Luísa, de que... Ah, como é que? É, não é Dona Luísa? É, mas eu não é Dona. Ah, pois eu chamo a Dona e ela um dia vai me bater. Eu não quero. É a Luísa. É a Luísa. Ai, desculpa, meu amor, mas isto aqui é o hábito. Não, eu estou a brincar, eu estou a brincar. Como eu não gosto de vocês, é por causa disso. Ah, então, como é que está, meu amor? Ah, estou muito cansada. Olha, ontem, mandei uma mensagem para o Alexandre. Estava numa consulta em Coimbra. Fui a fazer uma piópsia, à tiroides, depois estava tudo bem. Depois estava à espera e ainda fui até a NCP. Fui a... Ainda fui a redes móveis e estive a ver um bocadinho. Depois chamaram-me... Não foi verdade, Alexandre? Acho que sim, Luísa, acho que sim. Pois, desde uma mensagem. Deixa eu chamar a Dona outra vez. Dona Luísa, sim, eu chamo a Dona. Luísa, desde que vê a NPC, a sua vida é mais feliz, digam lá. Ai, nem me diga nada. Se fossem vocês, eu acho que não estava caro neste mundo. Ah, está, claro que está, por amor de Deus. Estou a dizer, ai, já estou, fiquei emocionada. Oh, meu amor, não sei se sou, não. Ah, isto é bonito de se ouvir, isto é bonito de se ouvir. Pois é, mas eu fico emocionada porque, não foi em vocês, porque a Jorninha sabe que eu estou 24, sou 24 sozinha. Ah, e o que vale são vocês, a sério. Ai, vamos fazer aqui um programa que é Encontre o Amor com a NPC. Mas a sério, mas a Jorninha sabe o meu problema, já contei, o Elvio também. Ah, ok. Pronto, já sabe, não sei se o Alexandre sabe. Não sei não. Mas pronto, mas eu digo, tanto como posso, e ligo a vocês, seja saudável também, e tudo, a Jorninha sabe perfeitamente. Sim, sim, sim. Ela é o amor. A Jorninha, e é, tem dias, há outros dias que não. Não, 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 não sei, não, não, para mim não tem. Quando ela acorda, como se diz no Porto, quando ela acorda de cupro ao ar, oh filha, ninguém atura. Oh, mas eu nunca a ouvi, vejo assim, bem desculpa. Por acaso, eu também nunca a ouvi de cupro ao ar, não. Por acaso, eu também nunca a ouvi de cupro ao ar, não. Não acordas mal disposta. Não tenho palavras, não tenho palavras. É chorar, vejo, mas tu não acordas mal disposta, e não discutes, e isso, também. Olha, acho piada. Também faz isso. Porque eu tenho família no Porto, tenho uma tia e um primo, falam, a minha tia, pronto, é aqui da minha terra, o meu primo nasceu em Lisboa, passou pequenino para o Porto. Falam mesmo o Porto Ferreira, fala. E vocês não, porquê? Olha, porque eu posso dizer a minha razão. Mas eu já era para ter perguntado à Joane e a esse personagem. Eu vou-lhe explicar porque é que eu não falo, se calhar... Porque eu sou eu. Olha, eu vou-lhe... Olha, para me chorar como riu. E eu vou-lhe dizer, eu vou-lhe dizer porque é que eu não falo 100% do Porto. Apesar de ser nascida e criada, eu durante muitos anos estive em outros sítios. Então acabamos por apanhar. Ah, e eu vou-lhe dizer a pronúncia. É, claro. Ou seja, eu posso-lhe dizer, eu já passei... Olha, já morei no Algarve, já morei em Viseu. Ah, pois. Eu já morei também aqui no Norte, em Vila de Condé e na Póvoa, em Esposende. Ou seja, eu sou uma cidadã... Do mundo. Exato, exato. De Portugal. A gente vai tirando de lado a lado. Acaba por ser um bocadinho assim. Exatamente. Olha, isso está a correr bem. Está, está, daqui um bocadinho a hora. Há tantos quilómetros, há-me estar cá a enxergar o cheiro. Ai, mas cheira bem, Luísa. Ainda não está. Cheira a Lisboa. Cheira bem, cheira a Lisboa. Não, cheira a Póvoa. Uma rosa a florir na capada. Cheira bem. Eu era para já ter feito essa pergunta à Joaninha. Não, é por isso, amor. Já viu a minha vida. E o meu primo. Mas quando eu vi elas, vinham a passar férias que iam para a minha casa, dos meus pais. Eu, portanto, o meu primo diria muitas ageneiras. É óbvio que sim, que é terra aí. Ninguém tem que levar a mal, porque cada terra, se eu... Tenho as suas pronúncias, óbvio. Cada terra com o seu uso, com o da roca, com o seu fuso. Não sei se vocês conhecem-se nesse... Muito bem. É verdade. E ela para a minha tia repreendia. Estava sempre. Não falo, não estás no porto, estás na casa dos tios e assim. E estão os primos e assim. Mas eu achava piada. E agora já é casada e pronto. Ele é mais no uso do que um ano. E quando falavas primeiro ao telefone, não diz as ageneiras. É carago. O carago não falta. E eu também entendo que o carago é sempre a alternativa a outras coisas, não é? Às vezes assim, ó prima, acho que o carago, pronto. Eu falo tudo e disse assim, já eu uma, mas ele sabe que está a falar comigo. Claro. Pronto, foi isso cá. E trava. Mete de travar uma coisa. Mas às vezes eu era criança, mas eu queria fazer essa pergunta uma vez. É por isso, amor. Não é o Alexandre, também é do Norte e não tem... Sim, mas eu também sou do Norte. O Elvete é o 18. O 18. Eu vou-lhe dizer... É a única coisa que tenho. Ó Luís, eu vou-lhe dizer o que é que eu tentei... Está me andando por mim cá, também é a música. Tentei fazer desde o princípio. Eu comecei a fazer rádio na Rádio Felgueiras em 1992. Aham. Comecei a ser locutor lá. E uma das coisas que eu procurei aprender... Foi me dar o tom de voz, sim. Uma das coisas que eu procurei aprender foi... A linguagem? Não, ter sotaque... O taco, sim, sim. Como os apresentadores de televisão. Eu via televisão, via noticiários e tudo mais e tentava aprender a colocar a voz como eles e falar como eles. Ah, sim, pois é. Percebe? Porque passou por muita coisa, claro, é natural. É, tem que ser. Sim. Temos que nos adaptar um bocadinho às situações. Exato, exato. Mas eu era para o problema, mas eu disse, ai, mas são do norte. Não tem na pronúncia, tem a minha tia, pronto, coisas, o meu primo, também tem mesmo aquela, mesmo, fala a Porto. É, mas é por isso. O meu primo é Porto e ele é um grande Benficista que é maluco, está a ver? Pois é, mas eu às vezes digo-lhe assim, até estás no Porto? Não, eu não sou do Porto, eu nasci em Lisboa. Ah, pronto. A minha mãe nasceu em Penamacora. Ah. Pronto, estamos de coisa, mas nós, sempre gostei do Benfica, sim. Está a ver. Mas eu, até a mulher que é mesmo Portista, mas o filho, nunca o perguntei, é um filho de 20, 30 anos, nunca o perguntei. Ah, é certo. Está a ver? É muito giro. É muito giro. Mas é engraçado isso, não tem nada, os clubes, há muitos. Ah, isso é. Eu fui de Lisboa Portista, de Lisboa Portista, de todo o lado. Sem dúvida, sim, sem dúvida. Mas lá está, a gente tem que se ir adaptando um bocadinho às situações. Mas eu às vezes digo, é, mas eu gosto muito do meu primo, tu tens de ser do Porto. Oh, prima, como que é algo? Não vou-me fazer a ver isso, prima. Depois vai ser a barrar comigo. Não, eu por acaso sou, eu por acaso sou Portista, sim. Mas podia não ser, mas podia não ser. Não, é natural. É só Portontos. Portontos, pronto. Ele é Portontos. Olha, eu sou assim, sou bonifiquista. É? Mas, sou, mas é assim, se ganha, ganha, se não perde, pede, não sei o que Mas eu ganho os milhões de euros como eu ganho. Pois, é por isso que é só Portontos. É verdade, às vezes não tem que se chatear. É como diz a Luciana, é Portontos. É verdade, não me chatei, não. É só Portontos que você disse, eu não ganho nada com isso. Olha, o meu irmão de Portontos era um grande Sportingista. Quando ele, aprendávamos sempre, era de criança, que ele foi de Sportingista e a filha também era, a filha é. Depois, como eu sabia que era Benfica, quando ganhava o Benfica, caladinho. Quando ganhava o Sporting, metias comigo. Depois, o meu irmão sempre costuma ser à porra e à massa. A filha não era aí com o chinelzinho. Está a ver. O chinelo resolve sempre tudo. E agora ainda continua a ser igual. É. Agora, infelizmente, não, porque não tenho o meu irmão. Pronto, mas para educar, olha que o chinelo... A filha não tem o seu par de mim, há vezes o Sporting, o Sporting... A Alice Leita é de Felgueiras. Olha, eu também sou uma Alice. Olha, está aqui a incendio, essa também é de Porto. Pronto, minha querida. Cada uma é o seu clube. Acho muito bem. Eu sou Benfica e da ADEP, que é aqui a Estação Desportiva de Pernamacor. Muito bem, sim, senhora. Pronto, então, deixa lá estar, estou aqui a ver como é que se faz, para ver um dia que faço. É fácil, amor. Não está, não está, não está, não está, não está, não está, não está para mim. Ah, pronto. Eu sou a filha, vai, como no centro de dia, claro. Olha, agora vou fazer aquela parte que é embebudar as bifanas. Olha, eu fazia com cerveja branca. Ah, está-me enfrentando. Vou fritar aqui as batatas. Não deitava a vinha, era sempre a cerveja. E o coelho era a cerveja preta, para ficar um molhinho escurinho. Ora estás a pôr agora a cerveja. Agora que é para elas cozenem, ora para estamparmos. Quanto tempo é que isso demora a cozenem? Agora ferva, agora dá-se fuma. Se calhar agora será mais rápido, porque elas estão bem firmas. Não é, minha minha, agora a cerveja faz espuma no comer, no tacho. Faz agora espuma, é verdade. Faz, faz. Está a fazer espuma. Convém dizer que estamos com o apoio do José Gomes da Costa, mobiliário, do Justa e Carneiro Eletrodomésticos e Intermarché de Faf e Urgeses. Ah, porque isso ainda está em cronha. Que tem tudo para a sua casa e para a sua cozinha. Ora, um litro. Um litro? Isso é um litro. Beijinho e Luizinha. Beijinho e Luizinha. Está só a grita. Pronto, então, um grande beijinho para vocês. Beijinhas. À tarde, às sábados, lá estarei com a Joaninha. Claro. E no sábado estive com o Elvio e pronto. E está sempre connosco também a Dona Luizinha. Eu estou sempre. Não, eu me ligo, vocês são a minha companhia. E faz muito bem. Veja lá, eu ontem estava em Coimbra, me levantei às cinco da manhã, cheguei aqui num quarto, faz quatro, e fui aqui um bocadinho a ver o Alexandre, pois. E fez muito bem. Para dar um beijinho, desculpa. Beijinhos. Um beijinho no amor. Um beijinho grande. Sim. Beijinhos, Luizinha, beijinhos. Ora, muito bem. Então agora, as bifanas já têm tudo aí. Já. Vamos recapitular. Já tem sal? Tem sal. Eu vou fazendo camadas e coloco o sal. Ah, tu vai. Ou seja, isto fazemos o refogado normal. Ok, sim. Cebola, bastante cebola. Churaste? Não. Estás a ver? Funciona. Olha, que eu era para ter feito isso no fim de semana. Sim. Onde estive. Ok. E disseram, não faças, que isso é treta. Não é treta nada. Depois acabei por não cozinhar. Acho que a cebola tem as partículas que procuram umidade. Olha, mas não chorei. É verdade. Exatamente. Por isso é verdade mesmo. A cebola tem partículas que procuram umidade. E então, se nós pusermos um copo de água ao lado, a umidade, as partículas da cebola que procuram umidade vão diretas ao copo e a gente não chora. Portanto, isso... Não, é verdade. Pode supor muito, não há problema. Não, me puxou só um bocadinho. Isso não leva água? Não precisa de água nenhuma. É a cerveja? É a cerveja. O segredo do molho é a cerveja. Ok, muito bem. Cerveja. E agora isto vai ficar aqui uns minutinhos a cozer e de vez em quando eu vou abrindo e vou mexendo. Façam então o estrogido, como eu estava a falar. Está explicando que eu vou buscar uma sertã que é para pôr as batatinhas. Pronto, então é o estrogido normal, com azeite ou com óleo, como vocês quiserem. Há pessoas que metem banha de porco. Ou óleo de coco ou banha de porco também dá, não é? Sim, pelos vistos. E depois fazer o estrogido normal, não é preciso ela lourar muito, é só mesmo um bocadinho. Vamos colocando as camadas dos ingredientes, ou seja, colocamos, fazemos uma cama de cebola com alho e metemos as bifanas por cima e depois o tomate pelado. Eu uso o tomate pelado, mas se quiserem e tiverem tomate maduro, podem usar tomate maduro. Esta polpa é um desenrasco, mas o tomate pelado acaba por ser melhor porque engrossa mais o molho. Ok, desculpa. Percebes? Por isso é que eu trouxe aquelas duas latinhas que acho que ficou melhor um bocadinho. Ok. E depois podemos já ir temperando, ou seja, meter sal grosso e pimenta e voltar a repetir o processo até acabar os ingredientes. Ok. Cebola, alho, bifanas. Depois colocamos um pratinho com as bifaninhas e pôrmos a receita ao lado. Pode ser, não há problema. Quando tiver tudo feito, ou melhor, os ingredientes tiverem todos no tacho. é só regar com a cerveja branca e deixar cozer. Olha, se calhar fritamos nesta se for... A Helena convém meter o tomate, porque o tomate engrossa, mas ela não gosta. Estou a ver que a Helena não gosta de tomate. Não. Acho que não. Eu não sei se esta coisa é de indução. Deixa eu ver. Vê se eu assumir. Não, não assumo. Isto não é de indução. De quem é isto? Isto não é meu. Não é verdade. Este não é de indução. É verdade, é. É verdade. Vou pôr este ali atrás. Este não é de indução. Alguém ainda te enganar. É, não sei porque é que está aqui este tacho. Este tachão. Que não é de indução. Não é. Eles andam te enganar, Faria. Andam-me enganando, sim. Tu não deixes. Deixa lá ver este. Este é de indução. Já está. Apareceu logo o número. O que vais fazer agora? Batatas? Vou fritar a batatinha aqui, não é? Pronto. Lá está. Eu era para trazer pãozinho para fazer a típica, digamos, como... Pode ser ali à padaria ao lado. Não, não tem mal. Então, se alguém quiser bifana em pão, vai-se ali ao lado da padaria e pimba, não é? Pimba, pimba na Maramita. Pimba, pimba. Ora, onde é que está aqui o óleozinho? Bem, acho que já não temos ninguém a ligar connosco. Ropé, temos alguma chamada? Temos alguém ao telefone. Mas não tens a linha aberta? Ai, não tens a linha aberta? Mas abre. Que horas são? Ainda é cedo. Nós vamos chegar até ao meio-dia e meia. Nós estamos aqui. Uma da tarde, homem. Diz? Uma da tarde. Não interessa. Nós não temos o comer pronto. Uma da tarde. Desta vez eu quero um beijo, desta vez eu quero um beijo, o meu último desejo, antes de dizer que... Tu, quando fritas as batatas, pões logo ali ou deixas aquecer e depois é que pões? Ah, deixa aquecer primeiro. É, que é para... Sim, senão ficam gordurosas. Ah, isso, Pedro, olha aí. Ficam gordurosas. Ah, é? Ah, vela a tua. Se não é o óleo e azeite. Por isso. Por acaso, pôs azeite hoje? Porque quase... Sabes o que é a paisagem? É um homem. É? É, mas vela a paisagem acabou de chegar. É um homem. Eu sei que era outra coisa. Não, é um homem. As férias assim têm outro sabor. Vem comigo. Esta música é muito boa. Eu adoro esta música. Esta música é top. Eu gosto muito desta música. Não vais poder parar. E logo à noite... E a Lina canta bem. Quero um beijo. Desta vez eu quero um beijo. Tens ali o comando, se quiser. Já iria arrastar. Olha, está fritando já. Desta vez eu quero um beijo. Esta parte é que não me está a lembrar. Entregar o meu coração. No calor de verão. E para não esparrenhar isto, o que é que fazes? Isto aí não é a ciência. Não há, pois não. Um tempo pode ser lavajão. É, não é, exato. Olha, vou pôr isto um bocadinho mais. Lavajão. Muito bem. Vou pôr um bocadinho mais forte. Queres mais forte? Mais forte. E dala-lhe forte. Carregas ali. E depois no mais. Estás a ver? Posso pôr no 9, se quiseres. Oito. Tem um 9. Mas é top esta placa candy. Do melhor que há. Mesmo. Sabes que eu estou habituada a coisas agachas. É? É. Minha mãe é toda agachas. Exato. Diz que a cozinha, a comida fica mais saborosa. Então nós lá em casa... Fica, se calhar fica, não sei. Eu tenho feito aqui comidinha que tem ficado boa até. Sim, mas... Olha, se calhar não ponho tudo, não ponho mais, pois não. Porquê? É melhor... Ponho tudo? Claro. Ou faço duas vezes? Não, tens que fazer duas vezes. Pois é isso. Não, senão aqui um bocadinho não consegues. Exato. Quero um beijo. Foi um texto. Quero um beijo. Um texto para não esparrinhar nas batatas. Sim, mas esparrinhar não é mesmo. Esparrinhar, sim. Esparrinhar não é mesmo. Cristina Monteiro, Fernanda Gomes. Até amanhã, bom almoço. Obrigado. Olha, estou. Ainda está cá muita gente connosco, portanto, nós ficamos até ter o comer pronto. Até a comida está pronta. Prontinha. Hoje a Joaninha faz a bifana. Temos a bifana da Joana, o arroz de faria e a batata de faria. A batata de faria. Também quero um beijo, disse a Maria de Lourdes. A gente manda, olha a câmera que está no ar que a gente manda. Olha aí que ela achou. Felizinho para ela. Entregar-me o coração no calor de verão. Temos de trazer aqui a Lina a fazer um pratinho na cozinha do... Eu acho que sim. Temos uma chamada? Ai, temos. Quem é? Boa tarde. Boa tarde. Ai, que dia. Ai, que dia. Olá, a Dona Maria do Céu. É a Dona Maria do Céu. Ah, Dona Maria do Céu. É a Dona Maria do Céu. Hoje é a São Joaninha, São Ancesto, São Pedro. Sou a Neza Pão de Queijo. É então, Dona Maria do Céu. Me dê-me de falar. Ah, veja lá. Veja lá a sua vida. Estamos aqui a cantar o beijo. Cante lá também connosco. Cante você também. Não, eu queria cantar, eu queria cantar a febre da Joana. Com a febre da Joana. A minha febre da Joana. A bifana da Joana. Sim, sim, sim. Você queria cantar, era com a bifana da Joana. Ah, meu. É um bocadinho de braço. Ah, quem lhe morreu, para ela estar toda de preto. Quem é que lhe morreu? Foi um gatinho que ela tinha, que gostava muito. Foi a rata. Não, foi... Não, Dona Céu, ela tinha uma rata de estimação e morreu-lhe. Ah, que lhe morreu. Não, eu não fiz mal e eu estou a fazer tudo. Eu sou a tinta, Joana. Foi, morreu-lhe uma rata de estimação, Dona Maria. Não, não é. Não, é. Isto é... Não, não é. Não, eu quero te deixar de tudo. Tudo de cebola, tudo de abrigo, estou ali. A Joana, a Vá-tá, a Vá-tá, ao Fê, o meu rico-filho. E queria, porque a gente pôs a 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 pôs. A gente pode tudo. A gente quando quer pode tudo. A Cristina Ferreira hoje não está cá. A Cristina Ferreira deixa-nos fazer tudo. A Nela deixa-nos fazer o que a gente quiser. A Cristina Ferreira deixa-a lá na frente. Ela grita muito. Grita muito? Olha, não importava de gritar como ela e ter a posição onde ela está, minha querida. Sim, sim, mas não é. É melhor também ser boba. Não é? Ela grita, grita, mas o povo vê. E dá-lhe audiência e dá-lhe dinheiro. Sim, é que está muito bem. Ah, se tiveres gasolina no carro. Olha, então hoje, olha cá, uma coisa. Diga. Se você não me faz, você não me vê. Não. Eu me partilho no grupo, porque eu já sei, porque eu me partilhei de todo lado. E saí na frente e saí a fazer o tal até. Mas em vez de ser você, aparece a minha fotografia. Aí aparece a fotografia? É porque você é bonita. Sim, eu não sei. Você é uma mulher bonita, aparece a sua fotografia. E aí eu peço a você, a minha fotografia, porque é que eu tenho que dizer isso, pô. Não sei o que é, depois vemos, está bem? É sério? É que depois vejo isso. É que eu partilhei da facina. Depois era só o teu cérebro e só que eu bebo ver e a sua irmã linda aí, com aquilo. Linda. Eu bebo aí, para achar a minha fotografia, para que acordei. Você pensa que partilha a minha rádio e está a partilhar as suas fotos? Pode ser. Tenha cuidado com as fotos, não partilhe qualquer uma, senão os homens não têm-se consigo. Os homens são porcos. São verdadeiros. Minhas mulheres cantam as suas mulheres são porcas agora. Diga. Eu queria que eles vá com a pedra, porque eu tenho que pagar, porque eu senti a partilhar na rádio e nos grupos. Deve estar qualquer coisa errada aí, Dona Maria do Céu. E até mostrar aqui a nós, para nós vermos isso. Está bem, eu digo. Mas tenha cuidado com os homens, porque eles são porcos, Dona Maria. Os homens andam chulos. Os homens andam malucos. Tchau, beijinhos. Beijinhos, meu irmão. Beijinhos, obrigada. Beijinhos, obrigada. Tchau, beijinhos, obrigada. Ó Joana, eu tenho amigas que às vezes queixam-se de que há homens que lhe mandam fotografias todos nus e tudo. É verdade, já te aconteceu. Tantas vezes. Ah, já, se eu fosse mulher e se me mandassem a dizer assim, que coisa tão pequenina, que é isso? Olha, normalmente o que é que eu faço? Bloqueio. E é assim, às vezes as pessoas podem achar que eu sou antipática, que eu que não respondo às pessoas. Antipática, mas tu pediste para mandar essas coisas? Não, não. Há mulheres também que falam assim, atenção. Há mulheres que pedem, isso é verdade. Mas, por exemplo, eu tenho... Há senhores que pedem para mandar fotografias nus. Sim, mas isso é quando há intimidade e acho que muito bem, podem mostrar o que quiserem se houver intimidade. Claro, sim, podem, podem. É que sabem, agora nós estamos na nossa vida e recebemos... Não se devemos sempre a colher de papa não, a batata, ou porda. Se não mexer com os dedos, acho que... Com os dedos não dá jeito, posso, posso... Não, não, eu vou buscar outra filha. Olha, faz assim. O quê? Eu tenho ali das outras. Não tens uma colher aqui. Pode ser com o garfo e outra. Claro, com o garfo e colher. Ou o garfo e o garfo. Também pode ser, não pode? Sim, também pode ser. Exatamente. Ora, diz lá então. O que eu estava a dizer, que acho... Sim, por acaso, atualmente até não. Mas, por exemplo, mas tenho muitas pessoas que me mandam mensagem para a página da Joaninha, homens, e também para o meu perfil, com propostas indecentes. Que indecentes o quê? Só são indecentes se tu as aceitares, se não aceitares não são... Mas eu fico um bocadinho... Não fico. A gente diz, olha, não. Tu deves ficar lisonjeada e dizer assim, muito obrigado pelo convite, mas não estou disponível. Mas a gente diz e mesmo assim as pessoas acabam por... Não, as pessoas quando mandam fotografias desse jeito, são pessoas que... São malucas. São malucas, sim. Já não tem juízo todo para mandar as fotografias todas nuas ou todos nus. Logo à primeira abordagem, eu às vezes recebo mensagens e digo, em que posso ajudar? E quando me venho com conversas dessas, digo assim, olha, muito obrigado, mas não... Gostei daquela de um milhão. Não estou interessado. Sim, eu também às vezes digo que levo um milhão para a coisa. Para a coisa. Um milhão de euros. Mas pode-me aparecer uma tola ou um tolo que aceite... Queira pagar e depois tu olha. E um milhão e eu posso não querer, não é? Pois, posso chegar lá e... Até posso querer, vá, porque eu só vejo dinheiro à minha frente e... Sim. Até posso querer. Um homem que só vejo dinheiro à tua frente. Portanto, se houver aí alguém que tenha um milhãozinho disponível no banco e que queira dar umas voltas, a gente... Está aqui o Paulo Cedrinhas, eu já fui à Joaninha, mas só disse bom dia, apenas isso. Mas às vezes há pessoas que me mandam até o bom dia... Mas isso aí, há as pessoas que dão os bons dias e falam muito com respeito e eu falo com pessoas, pessoas casadas e solteiras e divorciadas e tudo mais. Falo de forma respeitosa e não vejo mal nenhum nisso. O que é feio é tu dizeres que não estás interessado e dizeres que tens um relacionamento e as pessoas continuarem a... Continuam a teimar, sim. A teimar. Sim, sim, sim. Ai, não precisa saber a pessoa, não sei o que é isso e o que é isso. Sim, sim, sim. Porque estão habituados a fazer isso. Não, isso é feio. E acham que toda a gente faz isso, não é? Isso é feio. Mas não é bem assim. Isso é muito feio. Não é bem assim. Mas pelos vistos também, de vez em quando, lhe mandam um pilau. Pronto, indireto. A Maria de Lourdes. Sim. Então, mas eu podia fazer uma exposição de pilaus. Olha, grande ideia. Exatamente, fazer uma exposição. É, é começar a guardar as fotos dos pilaus que mandam e perfis e fazer uma exposição de fotos e perfis. Eu acho que sim. Do pessoal que faz essas coisas, eu acho que era giro. Eu acho que acaba por ser bonito. Não, devemos debloquear as pessoas quando acabam por entrar no nosso espaço pessoal. De serem incómodas e não é... Há pessoas que eu nem respondo. Eu também não. Depende da abordagem, eu bloqueio logo e não digo mais nada. Mas, por exemplo, às vezes há pessoas que me mandam mensagens. Aquilo não interessa. E eu recebo tanta mensagem por dia que eu não consigo... Mas aquilo não interessa, filha. Se fosse alguma coisa em condições, vá que não vá. Agora, não interessa. E na maioria das vezes não. É, estou descaído, muito largo. Porque eu tinha lentes ano. Está muito larga já. A série Alçane e Joane, me assiste cada coisa. É, é muito largo, aquilo muito largo. Eu às vezes digo assim... Isso é o quê? O túnel de Águas Santas? Não. Às vezes eu pergunto, eu digo assim... Olha, desculpe, você mandou-me uma foto ou de quê? Do túnel de Águas Santas? Aquilo tão largo, eu acho sério. O que é isto? Não dá uma de palmas lá dentro. Tão largo, o que é isto? Porque estão aqui a perguntar. Eu acho que o número já está bloqueado. Quem é que está aí ao telefone? Nós temos chamada. Temos uma chamada, filha. Está bloqueada. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde Joaninha, boa tarde Alexandre, boa tarde... Olha, Dona Helena Ameixa. É verdade, boa tarde. O que é que é isso das pilas? Eu não sei o que vocês estão aí a falar. Pilas é uma coisa de pôr dentro de um pão e fazer uma assandes. Tipo bifana. É tipo bifana. É tipo bifana, amor. Olha, Dona Helena Ameixa, tudo bem consigo? Está tudo bem, obrigada. E consigo, Alexandre? Estou bem, obrigada. Então não vê que nós estamos aqui com uma conversa de treta. Está uma maravilha. Até dá gosto a gente estar aqui a ver tudo o que vocês fazem e o que dizem. E os disparates que a gente diz. Não é nada disparates. Isso faz tudo parte da vida. Eu acho que toda a gente que anda nas redes sociais já levou com isso. Com pilas. Sim, sim. Já levou com pilas no Facebook. Já, já, já. Já levou com cenaitas, como se diz no Alentezo. Com cenaitas sem cuecas. A gente não liga, a gente não liga, como temos uma pila cá em casa há 53 anos, não vale a pena eu olhar para a pila dos anos. Exato, já está habituada a uma, não quer a outra, não é? Exato. Exato, a gente é assim. Oh, Dona Helena, quando as coisas são boas, a gente não precisa olhar para o lado. Não, nada. Não, senhora. Nem é preciso trocar, não é? Claro. Não, não. Quando a pessoa está bem servida, não precisa trocar. A gente olha, a pessoa olha e diz assim, o que é isso? Ai, coisa tão pequenina, tadinho. Está-se muito bem. Em momentos eu penso nisso. Ai, Alexandre, Alexandre. Não é? Quando a cenaita é boa. É, a gente olha e diz, oh, coisinha, eu de pobrezinho, tadinho. Ai, meu Deus. Está bem abusada, boa situação. Pode sim, Joaninha, diga. Você está connosco, não é assim, há muito tempo, pois não? Não, já há bastante tempo. Já sério, em MPC, há muito tempo, sim. Ah, porque eu não me lembro de você fazer chamadas, ultimamente é que tenho visto. Ai, mas fala comigo, às vezes, sim. Sim, sim, sim. Isso é que eu estava a perguntar. Com a Alguinha, com a Dona Aldon. Muito bem. Tem que ir aí para o ser do Algarve, não é? Lá para baixo. Não, não, eu sou lentejana. Ah, olha, de que zona é que é, Dona Helena? Sou de Santiago do Cacém. Ah, muito bem. Sabe que eu tenho um filho com costelas daí, de beijos, neste caso. Ah, pois. Então é metade alentejana e metade do norte, não? Arranjou um alentejano para lhe fazer um filho. Eu vou explicar esta minha história. Ele cantou-lhe a grândula Vila Morena e dizia lá assim, a Vila Morena sou eu. Eu vou explicar assim, muito, muito dominamente. Eu pensei que o namorado ou o marido estivesse cantado aquela canção assim. Não. Sou cigana, sou cigana, sou cigana e eu não nego, sou a cigana mais linda que nasci no Alentejum. Ah, que bonito. Isso é bonito, isso é bonito. Não, por acaso não foi essa, foi mais a canção do bandido. Foi o bandido. Ah, foi mais essa. Depois é que eu fiz a bandida. Foi mais, depois é que ele fez a bandida. Olha, muito resumidamente, para você se rir, então. Então, boas. Para você se rir um bocadinho, o pai do meu filho é algarvio, mas com raízes não é lentejum. Eu, entretanto, morei com ele e o meu filho foi feito no Algarve. Ah, então é algarvito, é o filho. Não, peraí, chora. Ah, que coisa engraçada, porque a minha filha também foi feita no Algarve. Mas não acaba aqui, amor, eu vou-lhe explicar. Depois, ele foi nascer a Viseu, porque eu tinha uma quinta em Viseu. E o meu filho foi nascer a Viseu, mas o pai registrou como se ele estivesse nascido no Alentejo. Então é alentejano. Por isso o meu filho é um alentejano de Viseu, mas que mora no Porto. Olha a ver lá. Está a ver aqui a lógica da coisa? Alentejano de Viseu, tripeiro. Olha a ver lá. Alentejano de Viseu, tripeiro. Isso é aí uma volta. Aqui uma volta do caraças, não é? Olha, vamos pôr um salzinho e a batatinha. Isto é uma brincadeira que eu faço, mas é a realidade. Eu muitas vezes... Mas é verdade, é verdade. O pai fez o registro, porque pronto, tinha que ser ele na altura a fazer o registro. E diz ele, os marus são todos de Viseu. Olha, vê lá. E eu diz, é verdade. Os marus são todos de Viseu, então restou como se eu estivesse nascido em Viseu, entende? Claro, claro. Então, eu tenho que pensar sempre duas vezes. Quando me perguntou uma naturalidade da criança, eu sempre aviso ele. É verdade, mas o registro... Olha, eu vou pôr no forno para não arrefecer e para secar. Ah, põe, põe, põe. Não é? Pronto, por isso é a minha história. O meu pai, o Marísia. Muito bonita. Um beijinho, minha querida. Olha, obrigado. E o outro dia que eu entre, eu vou ler onde é que a minha filha foi feita. Acho muito bem. Tem de ler onde é que ela foi feita. Quando eu ler, então é que o Alexandre se passa. Ah, muito bem. Acho que faz muito bem. Sim, senhora. Faz muito bem. É isto. Minha querida Helena. Tinha eu 22 aninhos. Quando teve a sua filha... Quantos filhos tem? Eu tenho uma filha com 53 e um filho com 46. Olha que maravilha, está a ver. Sim, senhora. E tenho uma neta com 29, que é aquela que o Alexandre pôs aí há dias, que é professora de concertinas. Sim, lembro-me. Sim, sim, sim. Lembro-me, sim, senhora. Tenho outra que é cabeleireira e manicure, com a mãe, e tenho outra que ainda está a estudar, com 18 aninhos. Já tem uma família linda, não é? Tenho, graças a Deus. Muito bem. Isso é verdade. Querida Helena, um beijinho para si. Olha, um beijinho grande, uma continuação de uma boa semana e assim que posso eu dou sempre uma palavrinha. Exatamente, a notícias. Beijinhos. Beijinho grande. Obrigada. Beijinhos, Helena, beijinhos. Ora, muito bem, a batatinha frita está quase pronta. Pronta, mais um bocadinho. Um pratinho dela já está aqui no forno a secar, olha, e vai ficar sequinho ali. Sim, seca sim, senhora, mais um bocadinho. E também. Aqui também e está a ficar pronto, não é? Está a ficar. Isso quanto tempo mais? Mais um bocadinho. Mais o quê? Dez minutos? Talvez. Dez minutinhos, quinze. Queres que ponha mais forte? Ah, já está. Está no máximo. No máximo. Sabes que estas são muito grandes e eu não tenho... É exato, o tacho é grande, sim. Mas é mais um bocadinho só. Ah, mas dá para comer. Aproveitava a mandar mais uns beijinhos, não fica um bocadinho, vamos embora. Manda, manda. Eu não sei se ele ainda está aí, saiu o caminhonista sexy, que deve estar na Itália já. Quem? O Hugo? O Hugo. Ele no início estava aí, agora não sei se ele está, mas pronto, um beijinho para ele. Boa viagem. Ele não tem um susto muito grande num acidente, dois caminhões foram um contra o outro. Ah, é? Mas não foi com ele. Não, foi na outra faixa, mas... Como é que sempre respeito? Quem anda na estrada... É, exato. Sempre respeito. Está sempre sujeito e assusta-se sempre. Um beijinho grande para ele, boa viagem. Diz a Lina, estou aqui sim. Não era... Ah, está. Ah, está ali na Travasse. Ah, afinal o Hugo também está. Um beijinho, Hugo, para ti. Boa viagem, olhos na estrada, os dois. Exato. Exatamente. Não aqui. E pronto, tinha que lhe mandar um beijinho a ele. Ele esteve sempre aqui, pronto. A Fátima Brito Alveira disse, eu também estive sempre aqui, estive sempre aqui. Pronto, Fátima, nós não conseguimos... Ó, Fátima, queres umas bifaninhas? Às vezes a gente está a falar e depois passa um, passa outro. É verdade. E às vezes a gente... Eu... Eu... Acontece-me, não sei se te acontece a ti. Às vezes eu olho, vejo a pessoa a falar e leio... Mas responderem e depois já passou a chamada. Depois eu vou para responder e parece que passou e eu fico naquela que já respondi. E não respondi. Há bocadinho aconteceu-me isso, que eu vou falar um beijinho a Lina e depois estamos falando. Exato, a Elisabete do Arreiro. Temos chamadas ainda. Temos chamadas, sim, até a hora que ficarmos vamos ter chamadas. Quem está ao telefone? Quem será? Boa tarde. Boa tarde, é a Maria Ribeiro, não é? Ah, a minha Maria. Olá. É a Maria Ribeiro, não é? A minha Maria, a música dela do Top Telemóvel é a minha música, sabias? É? Ah, boa. Mais um dia, Maria. Olha, queres uma coisa destas antes de comer? Não, 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 não. Estou a chegar a mim, também quero bifanas. Veio do trem mais chê, isto veio do trem mais chê, Maria. Do trem mais chê. Bora, venha cá, meu amor. Vai lá, tira o... Ou seja, meia hora, botas aqui no estante. Exatamente, venha cá, quando chega para a cidade. Vamos comer o coisinho. Já acabei de almoçar. É bom, hein? É. Já acabei de almoçar. Já, ó. O que é que comeu? Foi... Redão. O quê? Redão. Não faz o que é o redão? Não. Restos de ontem. Ah, é? O redão é restos de ontem. Redão é restos de ontem? Não conheço. Não, não. A expressão é, restos de ontem. Ah, é? O redão é restos de ontem. É também bom. Não sabia mesmo. Tem que ser, tem que se aproveitar. Claro, eu acho muito bem. Também não gosto de entrar as coisas fora. A Cristina Monteiro diz que também está cá. Pronto, Ana Parrinha também está, Elizabeth Barreiro. Que fome que me estão a fazer? Ana Nunes. Aonde é em cima das oliveiras até agora. Está quase pronto. E depois chegar a casa a cair um... Podem vir para a mesa se quiserem. Olha, Ana Leibes também está. Um beijinho. Olha, o Ney também está aqui. Ele há bocadinho também escreveu. Podem vir aqui. Oh, Ana. Oh, Elvio, vem cá. Aí, branquinha. Vem aqui à cozinha. Nós estamos aqui ainda a fazer isto. Olha as bifaninhas. Não. Anda cá. Vem cá. Vem cá. Já há um quilom. Já há um quilom. Já temos dois. Cabemos cá todos. É aquela. É aquela. Cabemos todos. Então, como é que vocês estão? Prontos para comer? Sim. Oh, Elvio. Oh, Elvio. Espera aí que eu vou-te pôr um microfone. Que tu vais falar aqui de umas bifanas que a Joana não conhece. Quais? As do Conga. A Joana não conhece? Não. Não conhece o Conga? Não. Casa Gébs. Temos que levar lá a Joana. E outras coisas conhecem. Agora põe lá isto aqui. Espera aí. Ai, a branquinha. A branquinha a fazer menino. A branquinha. Oh, Maria. Está aqui a branquinha. Está, sim, sim. Mas vocês não estão a ouvir. A branquinha está a fazer menino. Maria Ribeiro está aqui connosco ao telefone. Mas eu estou a ouvir. Mas tu não estás a ouvir. Ah, vocês não estão a ouvir. Ok. Vocês não ouvem. Pode desprender aí. Estamos só não a ouvir aqui nos auriculares. Aqui é simples. O Pedro não gosta de bifanas. Gosta, gosta. Oh, Elvio. Fala lá então das bifanas do Conga. As bifanas do Conga. Fica ali junto à Câmara Municipal do Porto. Fala que eu quero aprender. Vira da tua esquerda. Pronto. Tens aí numa rua que tem as bifanas. Tem cordonizes. Tem... É tipo um tasquinho. Tem cordonizes, claro. Não. É acho que é das casas mais antigas do Porto. É. E é enorme aquilo. 100 anos aquilo. O Carlos Neto estava a falar delas. Ele não conhece, por exemplo, a Casa Vete. Casa Guedes é onde? Não. Então tens o Coliseu do Porto. Tens a praça lá em cima. E por trás, mesmo ali em frente à praça dos poveiros, tens ali aquela zona de restauração. Na outra ruinha atrás tens a Casa Guedes. Tens os cachorinhos também. Gazela. Não estou a ver. A Casa Guedes não é a ver. Não conheço? Mas é bom também. É, porque também é só assim típico. Ah, é. Coisinhas assim típicas. Estas esquinas. O Conga é naquelas ruas. Estreitinha que vai para baixo. Que tem a Praça dos Cavalos em baixo. Estás a ver? Pronto. Temos que ir fazer a rota das coisas. Agora vamos ao Conga. Ó Maria. Deixaste picante? Está um bocadinho. Mas depois me adoro. Queres mais? Já vamos provar daqui a um bocadinho. Ela pode pôr mais se quiser. Sim. Ó Maria, estamos aqui todos e eu acho que eles não estão a ouvir. Eu estou a ouvir-nos. Eu estou a ouvir-nos. Está a ouvir-nos. É a Maria. É Maria. Maria Ribeiro. É Maria Ribeiro. Ó Maria Ribeiro, temos aqui a sua encomenda para mandar. Ainda ontem me perguntaram se era para mandar. Temos e temos uma grande promoção. Essa rua do restaurante é aquela que sobe e depois desce. Aquela é a rua que sobe e desce, é? Qual? Se for para cima sobe. Se for para baixo, está a descer. Exato. Rua que sobe e desce. Tal e qual. É tal e qual. É o que nós estamos a dizer. Não queres disto? É verdade, Maria. E você gosta de bifanas? Eu adoro bifanas. Estas aqui já estão mais um bocadinho e já estão. Mas sabes uma coisa, Alexandre? Sabes, sabes que costumo. Então. Está aí um tomilão atrás. É a bifana da Joana. Está aí um tomilão atrás. Passa a vida a comer. É uma coisinha de queijo. É um recipiente qualquer. É um recipiente, é. É da Bia dos Porcos. É um recipiente. É um recipiente qualquer. Está sempre a pescar. Com fome. Está na hora de comer. A gente até começou isto mais tarde. Pois foi. Não, a coisa... Olha, isto aqui fica para ti. Ah, mais um pavinho. Claro. Oh, Maria, mas está a ficar bom isto. Olha, pavão bom. Trouxe agora minhas ginocas. Beijinho para a Figueira da Foz e para a Virgínia. Já estivemos a falar mal de si, Dona Virgínia. Muito mal. Já, já. Estamos a falar daquilo assim. Já estivemos a falar mal de si. Já estivemos a falar mal de si. Tomem, nem eu prestem aos convidados que tenho aí. Ai, não oferecemos. Temos qual Pedro que vai comer. Temos o Hélvio que vai comer. E a Branca vai comer. Eles já vieram. Mas estão nos aperitivos e eles não estão a comer os aperitivos. Eu ofereci, eles não querem. Ah, pronto. Eles não querem. Olha, podes comer um palitinho, não é lá. Está bem. Come o palitinho, tu. Percebe, Maria. E não há um palitinho para a branquinha, para a branca. Tem ali mais no frigorífico, podes comer. Mas ela vai comer aquele e depois vai buscar o outro. É o aperitivo. Queres um whiskyzinho para o aperitivo também? Hoje a Joana está muito giro. O quê? A Joana veio para a gente. A Joana está muito giro. Tem o cabelo muito giro. Eu acho que a Maria Rivera já... Não está ligado o teu microfone, Hélvio? Ou é as pilhas? Está sem pilhas. Está aqui o senhor a dizer que também comou a minha bifana e que gostou. Ah, é o Hugo. É o Hugo que descomeu a minha bifana que é boa. Pronto, Hugo, quando quiseres vens cá comer aqui agora a Portugal, na próxima vez. Tem que ser umas vezes lá, outras vezes caras. Ora, exatamente. As bifanas são mais caras na França. E estão. Estão caríssimas. Ah, é? Devem ser, devem. São 30 quilos. 30 quilos? 30 quilos. Sim, olha, cada quilo era isso que eu queria dizer. Ah, vá ver. 30 quilos. 30 quilos custa 30 quilos. É, não estou brincando. Cada quilo 30 quilos. É. E é assim, Maria, cá estamos a dizer baboseiras. Uma batatinha caseirinha, feita em azeitinho e algo de coco. A fruta está bem. Vai ficar saborosa, gostosa, deliciosa. O arroz está pronto. É, Hélvio, tens uma promoção muito grande, não é? Olha, Maria, fica aí para aproveitar a promoção. Espera aí que eu vou-te trocar as pilhas. Só um bocadinho. Ai, meu Deus, minha filha fraca. São as pilhas tão fracas. As batatas estão a ficar queimadas. Não estão nada tão boas, Maria. Estão tostadinhas. A gente gosta delas tostadinhas. Não queimadas, tostadinhas. Tostadinhas. Pelo menos eu gosto. E a branca também. Também gostas da tapa tostadinha. Também estão malas estas. Pronto. Está bom. Tens que parar. Estas estão malas. Pois é, então. Então, estou aqui a apresentar um produto que chegou. Chegou mesmo agora. Estamos cheios de encomendas. E acredito, eu fiquei com um estoque todo. Portanto, a nível nacional, é um produto que já vai acabar. E quem tem, a única pessoa que tem este produto sou eu. É provável haver num ou outro sítio, mas o estoque grande sou eu que o tenho e último. Portanto, meus amigos, chegaram aqui 3.800 unidades. Não. 3.900 e tal unidades. É verdade. Que equivale, então, a 1.900 e tal packs destes. Portanto, meus amigos, é um produto que é para ajudar no emagrecimento. Eu vou experimentar. Eu não experimentei. Vou experimentar este produto agora na altura de Natal, porque eu gosto de comer bem também, não é? E o que é que é isto? Então, estamos a falar de um produto à base de pimenta caiena, extrato de guaraná, também de pimenta negra e depois também a colina. Isto tem uma ação termogénica, portanto, emagrecimento através do calor. Isto é a ação das pimentas aqui presentes. E também vai atuar no tecido adiposo. Portanto, vai acelerar também o nosso metabolismo, até porque tem um bocadinho de guaraná. E vai ajudar no processo de emagrecimento. Isto, a promoção é espetacular. Na compra de um frasquinho, por isso é que vem assim. Na compra de um frasquinho, oferece outro. E é a mesma oferta, como podem ver, está aqui a dizer oferta. Portanto, compra um e oferece outro. Por isso é que já vem aqui. Um é comprado, outro já é oferecido. Cada um tem 30 cápsulas. O que significa que cada, então, frasquinho dá para 15 dias, porque é para tomar dois por dia. Logo, como leva-o tudo à oferta, vai dar para um mês certinho. E qual é o valor, meus amigos? Só pagam apenas um. 17,15 euros. Compra um e eu ofereço outro. Está bem? Portanto, estão aqui os dois. 17,50 euros e 5 centimos. Quem quiser levar duas unidades, neste caso ofereço quatro. São duas caixinhas assim. Quem quiser, então, duas unidades, fica mais barato ainda. 32,50 euros. E levam, então, compram dois e ofereço mais dois. Levam quatro. Está bem? Quem quiser, basta escrever, então, basta escrever, então, emagrecer forte. Um ou, então, dois. Se for um, oferecemos outro. Se comprar dois, oferecemos outros dois. Está bem? Basta escrever, emagrecer forte. Um ou dois. 1,17,55 e 2 por apenas 32,5 e levam quatro. Está bem? Era esta a promoção. Olha que nascem a comprar. Olha que depois do Natal, depois do Natal, vai ser preciso que o pessoal vai comer os ossos no Natal. E os produtos encarecem. Aproveitem, meus amigos, foi... Eu, para poder ter estes preços, tive que comprar o estoque todo. Já estão a ver. Portanto, arrisquei ao máximo. Para poder, tive que comprar o estoque todo. Portanto, temos aqui já um pedido. Elizabeth Barreiro, quer dois. Senhor Elizabeth, nós vamos entrar em contacto consigo. Eu acho que a Ana Parrinha também quer. A Ana Parrinha? Também queres a Ana Parrinha? Ela está a precisar. Estelio está sempre a pegar com a Ana Parrinha. Estou a brincar com ela. Ela sabe que a gente está a brincar. Olha, eu não fiz sobremesa, mas pronto, hoje não há sobremesa. Olha, então, temos a Elizabeth Barreiro. Já que ponto estás aí? Está. Elizabeth Barreiro, muito obrigado. Mais alguém quer, meus amigos? Eu ando no ginásio. Vem até ele. Ah, está aqui. A Maria, estou aqui. Oh, se desculpa. Eu ando no ginásio, a Maria. Pois é, Ana vai ganhar as a ginásio. Oh, Maria, peço-lhe-me-se a desculpa. Olha, mas faz bem andar no ginásio, Maria. Eu ando. O meu ginásio é subir escadas e espelho e apanhar azeitona. Olha, minha querida, não há coisa melhor que isso. E tem azeite caseirinho depois? Vou ter, já tenho ali que nem visitar o quê, mas azeitona. Mas é só para si ou vende para fora? Não, não, é só para casa. Ah, é só para casa. Toma, já se arranjei um bidãozinho para a gente. Acho que o azeite agora está muito caro. 45 euros o garrafão. Imagina. Pois é, 45 euros o garrafão. Quantos litros, Maria? 5 litros. 5 litros. Ora, isso dá, isso dá. Dá menos que 10 euros o garrafão. Mas é azeite puro. Sim, sim. Azeite puro. Pois é. Porque ele anda aí muito caro mesmo. Olha, deixa-me dizer também que na mudança do ano vai haver aumento de preços. De preços, preços. E vai haver um aumento de 10%. Um aumento de 10%. As coisas vão aumentar muito. Mas está tudo a aumentar, não é? Sabes o que é que a Branca me disse ontem? É, então. Até para dizer, estava a fazer a retificação de alguns preços e houve produtos que baixei o preço. Sim. E ela disse-me assim, olha, se fosse outra pessoa mantinha ou subia, nunca descia. Eu disse, não, quando eu posso descer eu deixo. E eu desci. É, é verdade. Obrigada a desceres preços. É isso. Maria, um beijinho. Um beijinho grande. Beijinho. Beijinho, tira. Tudo bom para vocês. Vão ao amor. Obrigada. Muito obrigado. Um para de nós. Obrigado. Obrigado, para si também. Obrigado. Beijinhos, Maria. Obrigado. Beijinhos, Maria. A Maria Ribeiro, que horas são? Ana Parrinha diz que quer outro suplemento. É um e meia. É um e meia. Hoje a Joana, não é todos os dias que temos cá a Joana, portanto, hoje vai até mais tarde. Mas a bifana está quase pronta. A bifana está praticamente pronta. Por isso, se quiseres, entretanto, podemos dar isto por encerrado. Sim, enquanto isso, podem então escrever. Emagrecer rápido, compro um, ofereço outro, ou então compro dois e ofereço outros dois. É de aproveitar um, 17,55 e dois por 32,5. É para manter o peso ideal. É oferta, meus amigos. Exatamente. Sim, senhora. Vamos lá. Muito bem. Então, ficamos por aqui hoje, Joana. Eu acho que sim. Ah, a Ana Parrinha está a dizer. Ah, a Joana, para dizer, não consegui entrar no teu direto. Será porquê? Eu digo porquê, Ana Parrinha, porque eu te bloqueei sem querer. Eu te desbloqueei, menina, está bem? Está bloqueada. E vais para estar bloqueada há algum tempo, porque é para ver se te melhoras um bocadinho. Assim que tiveres boa, eu volto a desbloquear. Mas a gente aceita encomendas na mesma. Pode ligar para mim, para a Branca, para o Elvio, pode... Exatamente. Aceitado também mesmo. Isso tem a ver com o circo, não é? É o circo. É verdade. Não, porque a Ana, às vezes, porta-se mal. Então, tenho que ir bloquear. Não sabiam, ficam a saber. Tens de portar bem, Ana. Ai, 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 já tens 50 anos. Não tens, tens quase. Mas é igual. Tens de portar bem. Vá lá. Beijinhos. Nossa Senhora. Que tu vais aturar hoje. Ui, ui, ui. Deve conhecer. Já pôs, tá, Ana. Olha, pôs mais ou menos isso. Pronto, é o que é. Beijinhos, Ana. Tchau. É o circo do diretor. É o circo do diretor. Ela sabe o que eu gosto dela. Não, nem se passa a uma cartão. Não se vem. Ele até se dá bem. Beijinhos. Bloqueiam uns aos outros, depois desbloqueiam e essas coisas. E andam sempre nisto. É, é brincadeira do circo. Pronto, o que é que falta, Joana? Nada? É comer? Não, vamos comer, sim. Vamos comer. Vamos só. Temos o arroz prontinho ali. Eu posso mostrar. Queres mostrar, Elvio? Porque o arrozinho. Aves aí o arrozinho que está prontinho. É só abrir aí a coisa e tirar a panela fora. Dá para ver. Se não estiver muito quente, se não, não tires. Está bom? Ah, o cheiro não é muito agradável, mas é bastante. Não? Não, não é tristeza. Não, está bom. O cheiro é sempre a dedicar. A gente faz um pratinho... Tem a safrão. Tem a safrão, um bocadinho, sim. Um bocadinho. A gente põe um pratinho aí decoradinho, que é para vocês verem como é que ficaram. Está muito giro. Como é que ficaram as bifanas e o arrozinho e essas coisas. Portanto, ainda precisa fazer mais um bocadinho, não é? O chispinho. Um bocadinho, sim. Pronto, gente, eu volto amanhã às 10, se eu quiser. A Joaninha volta logo às 7 ou 7 e meia. Às 7 e meia. Por aí, na Seja Saudável de Amarante. A Branca está na Seja Saudável de Soborosa durante a tarde, com a Elvio, não é? Vamos só dizer que a Branca não vai estar, portanto, temos muito trabalho. Não vai estar esta semana nem em Amarante, nem em Vizela. Exato. Porque tem mesmo que estar cá. A partir da próxima semana já estará, então, Amarante e Vizela. Portanto, porque há muitas encomendas e as pessoas estão a comprar muito isto. Já fui numa caixa enorme disto. Eu, se precisar disso, depois de Natal também vou usar. Porque eu, habitualmente, nunca preciso muito. Depois de Natal está mais caro. Eu compro já, querida. Compre já, pronto. Eu compro. Eu, quando chegar ao Natal, já tenho duas caixas de lado. Pode-mei o Larmino. O que é que você quer? Também quero o Larmino para cá. Não, o que é a Vifana. Ai, Vifana. Ah, que já me queria um deste só, que podia me irritar. Ele está magro, ele está magrinho. E agora, ultimamente, ultimamente tenho feito muitos exercícios e está muito magro. Tem namorada nova. Está magro, magrinho. Muito bem. Não, é mais para engordar. Ah, ok. É isso. Quarta-feira, vais fazer o teu direto? Posso, senhor. Pronto. Então, quarta-feira, direto com a... E hoje o teu. Hoje o meu. Quinta-feira, top 10 também. Quarta-feira aqui é a manhã. Da NPC. Exato. Sexta-feira, novamente comigo, seja saudável e sábado contigo. Exatamente. E de salientar que hoje vais oferecer... Tens ali para oferecer hoje no direto, sabes quantos cremes? 500 cremes para oferecer hoje. 500 cremes? 500. Da veleda? Cremes de quê? Da veleda. Ah. Para o rosto. Isso é para cá. Ah. Não, tem de cima de 500 cremes para oferecer hoje, é verdade. Está bem. Tens esta mega promoção ainda e muitas outras coisas que têm que ver o direto. Pronto, então já sabem, não podem perder aqui os direitos da Joaninha e da Seja Saudável porque ele vai sempre fazendo coisas diferentes. Sabes que eu tive uma mini discussão que uma senhora excedia por tua causa? Porquê? Porque as pessoas não percebem que as promoções que são voláteis que vão mudando-se. Lógico. Então é. Pensam que é o preço sempre igual. Ah, mas curcuma, já comprei curcuma, muito mais barato. Eu disse, pois, mas foi no outro direto. Agora, está mais cara, mas calhar daqui a mais uma semana ou duas, mas está outra vez mais barata. Ou mais cara. Depende. Depende. A gestão dos toques e das promoções é feita pelo Sr. Elberto Santiago, por isso. Se quiser reclamar, reclamo com ele. E ela depois começou a rir. E ela disse assim, ah, não percebia muito bem, mas agora já me explicou. Eu, é mais ou menos por aí. Claro que as coisas, por isso é que nós incentivamos para vocês comprarem, porque quando se consegue bons preços, portanto, aproveitar. A senhora Elizabeth pediu, diz ela, mandar um creme junto com a encomenda. Vai sim, senhora, senhora Elizabeth, como comprou, então duas unidades, dão dois cremes para a senhora, está bem? Não dá. Aí é um creme para cada unidade. É, exatamente. Cada compra um cremezinho. Um creme. É, é o seu. São muito bons os cremes. Cremes, e claro que é em formato de amostra, mas que dá para duas vezes ou três, não é? Mas são da boleda, não são cremes para chefe. Como é que se diz, cavalo dado, como é? É cavalo dado, não se olha ao dente. É cavalo dado, não se olha ao dente, portanto, exatamente. E sabe porquê que não se olha para os dentes? Não. Porque os dentes, muitas vezes, dos cabalos, quando estão todos podres, é porque eles são maus. Ah, é? Ah, é. A saúde e os anos dos cabalos, vê-se pelos dentes. É, se forem maus, têm os dentes podres. Então, meus amigos, se os vossos dentes começarem a apodrecer, vocês são cavalos maus. É. E cavalos más. Tratem-se de cavalos. São éguas. Éguas más. Muito bem, gente, da minha parte, beijinhos. Beijinhos. Até amanhã.